Ok, gravando, vamos lá, a gente vai fazer um bate-papo aqui, deixar gravado, café da manhã, fazer algumas meditações e vamos lá, deixar fluir, falar de Deus, fazer algumas coisas que estão aqui conosco aqui de manhã. Posso ler? Chora, por favor. Senhor, é um objetivo que temos de ler a tua palavra, deixar registrado, não sabemos nem como vamos usar isso. Mas venha, Senhor, com a tua unção, com a graça, com discernimento, com a interpretação, segundo a revelação do teu Espírito Santo, sobre esse texto, Senhor, nos nossos corações, que Deus nos traga como crescimento para nós mesmos, em nome de Jesus, Pai, que isso nos alcance, alcance os nossos filhos e alcance outras famílias, outras casas, em nome de Jesus. Amém. Está correndo, vamos lá, lê o texto? Vamos lá. Vamos lá, o Fernando. O Fernando está, lê o nome do texto aqui. Falei. Danora. Perdão. Quer ler aí? Não, pode ler. Também dá a Bíblia, que está em letra também, ó. Dezenove. 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 Dezenove, é. O privilégio e acesso dos crentes à presença de Deus. Pode ler. Ok. Na outra Bíblia, diz assim, exortação à perseverança na fé. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto verdes que o dia do Senhor se aproxima. O castigo do pecado voluntário. Pelo recebido, pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários da cruz de Cristo. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a minha impertente é a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus e do Filho. Horrível coisa é cair nas mãos do Filho de Deus e 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 do Filho de Deus. Quem que vai comentar? Quem começa? Não, você estava falando aí do negócio de Deus não... Deixa eu só fazer um resumo do seu comentário, para depois você falar depois. Tá. Você começou falando... Saiu para não falar agora. Bom, isso aqui é casa, isso aqui é família. A intenção dessa gravação é para dizer as coisas do dia a dia da casa, da família, né? O marido escarro no nariz, a mulher escarro no nariz, a mulher escarro no nariz, a gente não tem cachorro aqui, hoje o cachorro estaria latindo na hora dessa. Tem um leãozinho aqui atrás. Isso é todo o contexto de casa, de gente normal, né? Nada de ensino de salto, né? Não, aqui é povo. É povo vão, é a massa, né? É nós, mano. É o povo. É o povo. A Dani estava falando, né? Que Deus viveu a gente... Explica que nós estávamos conversando antes sobre esse texto. É, mas assim, sobre esse texto ela falou lá porque a gente não pode viver isoladamente, a gente tem que estar vivendo de maneira coletiva com as pessoas. E se a gente vive isolado, o senhor vai... Como é que é a frase? O senhor vai... O quê? O senhor vai aniquilar, sei lá, vai... Não vai alegrar dessa pessoa. Nem algo que você falou assim. Não, a pessoa que se isola, ela busca sua própria distrição, diz na palavra. Por quê? Porque uma pessoa sozinha, ela dificilmente vai resistir. Nós precisamos um dos outros. Porque a palavra é mesmo exorta, dizendo que nós, além de congregar, nós precisamos não só congregar, nós precisamos nos santificar para congregar. Porque não existe congregação sem santificação. Então, nós precisamos nos exortar uns aos outros. Porque tem áreas da minha vida, a vida do Marcos, nossos filhos, por exemplo, falando aqui de nós, que nós ainda estamos precários. Então, nós precisamos nos aconselhar, nos ajudar, ou despertar. Nós que temos liberdade uns com os outros, né? Por exemplo, não pode chegar na cara de alguém lá, que eu nunca falo, nem gosto da pessoa, e dizer, ó, você está fazendo isso, 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 isso. Então, não tem nem amor por ela. Então, como nós aqui cultivamos o amor em família, é mais fácil a gente começar por aqui, né? Aí, a Dani falando esse negócio, que a gente tem comunicação em um lugar, em um igreja, em uma certa maneira, convivendo. Um grupo que se reúna. Uns com os outros, um grupo que se reúna. Não existe grupo de pessoas perfeito. Todas as pessoas vão ter problema. Você vai sair de uma igreja que tem problema. Ah, aquele grupo ali é melhor do que o grupo da onde eu estava indo. Não tem aquilo que eu estou enfrentando lá naquele lugar. Beleza, espera uns dias que vai aparecer alguma coisa. Esse outro grupo perfeito que você viu, que não é perfeito, que nunca vai ser perfeito. E sempre vai ter problema, sempre vai ter alguma coisa que vai desafiar a tua carne, a minha carne, a minha pessoa. Aí, eu comecei a falar, Dani, vamos gravar? Vamos. Comecei a falar sobre a questão da cruz, o evangelho da cruz. Eu gosto muito do evangelho simples, a forma simples de dizer as coisas, a forma simples de explicar o amor de Deus, explicar o evangelho. A forma simples. Tem até um cara que pega aí, que eu curto muito, que ele tem um jeito muito simples de pegar. Ele pega, lê o texto, extrai o texto, traz para o paralelo, traz para a vida da gente, volta para o texto, explica sobre a vida, dar o fechamento, falando sobre a palavra, aplicando para a vida. Isso, para mim, é um evangelho simples. Não tem firula. É uma coisa simples de se dizer. Deus é amor, Jesus é amor e pronto. E explicar, tentar abrir o caminho, os olhos da pessoa nesse aspecto. Enfim, a gente estava falando sobre viver coletivamente, de maneira coletiva. É uma das oportunidades que a gente tem de ir para a cruz. E quando a gente está, aparece a oportunidade para a gente ir para a cruz, que é o que a gente sempre fala, né? Eu preciso ser crucificado com Cristo, eu preciso do Senhor, eu preciso ser crucificado com o Senhor e tal. Aí, quando o Senhor dá uma oportunidade para a gente ser crucificado com Ele, a gente não quer. A gente esperneia, eu escarrar, a gente esperneia, bate o pé, bate os braços e não vai. Eu comecei citando o exemplo do contexto meu de vida. Aqui é onde eu moro, né? Se eu pego meu carro, vou trabalhar, eu vou, sei lá, para onde for, para a igreja, para qualquer lugar. Eu estou descendo a garagem, para pegar o portão da rua. Se nuis para o portão, se nuis para o portão, por exemplo, é uma curva de 90 graus, assim, desce e vira para cá, para pegar o outro portão e ir para a rua. Se esse automático abriu, eu vou abrir, na hora que eu virar, o cara está em cima da curva e não sai, ali a ira já acendeu. Ali eu já falo, por que o cara está no meio do caminho, sabendo que eu vou virar o carro? Quer que eu bato o carro, quer que eu estrago o carro, quer que eu saia voando, quer que ele passar e subir primeiro que eu, ou eu tenho que dar um ré no carro para subir de ré, fazer uma manobra perigosa, para ele poder passar o lindo carro dele, para depois eu sair, sendo que eu tinha preferencial. Ali está a oportunidade de eu ir para a cruz, eu vou falar de mim, eu não vou para a cruz nessa hora. Eu desço da cruz, eu vou lá, se precisar dar uma martelada no cabelo, uma pedrada, arrancar ele, espregar a cabelo no chão. Nossa, amor, que exagido. Falar assim, afasta seu carro que eu vou passar. Esse é o seu bêbado. Entendeu? E isso eu estou falando de mim. Eu sou assim, eu sou essa pessoa. E em três segundos, a vontade que me dá é essa. Vou arrancar ele e mostrar para a geração dele inteira aqui. Ele não deu preferência para mim passar o carro. Eu não subo para a cruz nessa hora. Eu não preciso ser... Pode sentar aqui, meu amorzinho, escutar a gente, tá? Acordou agora, está lá comendo pão de queijo. Hoje o cardápio é mineiro aqui, está tudo de bom. Tudo de bom. É uma hora, fazendo café até lá. O café também está bom. É, mas eu estou falando assim, o que nós somos? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu não tenho ninguém de fundo. É por isso que todo dia hoje Jesus tem uma vericórdia. Me ajuda. Me ajuda a ir para a cruz. Me ajuda a entender. Me ajuda a matar ele. Eu não consigo matar eu com ela. É o eu, né? Mas eu quero falar isso, sobre a forma coletiva de se viver como igreja. Às vezes eu estou num contexto, numa igreja, e essa igreja tem muito problema. Tem problema desde o pastor ao membro mais simples. Talvez é uma oportunidade de ouro que eu tenho de ir para a cruz nesse lugar. Me descomportar, me amar, entender essas pessoas, entender bem dessas pessoas. E naquilo que o Espírito Santo me abriu os olhos, me fez ver sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, eu entender, eu preciso suportar essa equipe ou esse grupo em oração. E preciso, de maneira silenciosa, às vezes eles nunca vão imaginar que eu orei por eles. Às vezes eles nunca, na vida deles eles vão pensar que um dia eu intercedi pela vida deles. Eu desmolei pela vida deles, mas é o que eu vejo como ir para a cruz. A primeira oportunidade que a gente vai para a cruz, a gente não vai para a cruz. Deus dá a oportunidade para a gente ir para a cruz, a gente não vai para a cruz. Mas às vezes a gente vai, amor. Às vezes a gente não vai, depende da intensidade do ataque. Não, eu sei. Eu estou falando da verdade da nossa natureza. Eu, qualquer coisa que vier de direção contrária a mim, a minha casa, os meus filhos, se eu ver, só se for muita misericórdia de Deus, eu também não reagir. Às vezes um desaforo talvez no prédio que eu moro aqui. Eu peço o cara da manutenção para fazer uma coisa, aí passa um dia, dois, três, o cara não faz, eu vou lá no office, eu acabo com ele. Essa é a minha natureza, eu estou falando da minha natureza. Eu vou lá e falo, por que vocês não subiam dos 16, 18, papapá, papapá, fez isso, fez aquilo, papapá, tem três dias que o seu funcionário ficou de lá, não foi, não fez e tal, que incompetência é essa da parte de vocês e tal, aí vai. Se não, não, se senhor, desculpa, senhor, e vem, sobe, faz e resolve. Aí eu sempre falo, meu filho, eu consegui. Eu sou o cara. E aí vem o sentimento de culpa horrível, porque você tratou um monte de gente mal. Quer dizer, eu fiz, a minha vontade foi feita, mas eu não subi para isso, eu não fui multiplicado por Deus. Exato. Então, é, a gente ir para a igreja. Podia ter só o mesmo resultado depois, né? A gente ir para a igreja e orar. Não, Jesus, eu não quero ser multiplicado contigo, chora, meu pai, aleluia, lalá. E a primeira oportunidade que vem, a gente não sobe. Você vai para a igreja. A gente não desce, né? Tem um homem lá na igreja, ou tem uma mulher lá na igreja, que não cai bem a você. Ali está a sua cruz. E você não sobe. Você corre dessa coisa. Não é isso não, porque, veja só, a questão da cruz, posso falar um pouquinho? Pode, mas... Você já terminou? Deixa lá. Você já terminou? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos interagir. Olha a cruz, olha a cruz, começando aqui. Vamos interagir. Mas você pode falar um pouquinho, ou você quer terminar? Eu vou falar mais, não pode falar. Marcos tem razão de todas essas coisas que ele está falando. Nossa natureza é assim mesmo. Ela é carnal, ela é diabólica, ela é... Ela se sorberbece, ela se enche de direitos, né? Tudo isso é questão do egoísmo, que tem que ser do meu jeito, na hora que eu quero. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Ele diz, mortificai a vossa carne. Como que... Porque ir pra cruz não é você não falar com o irmão. Ir pra cruz não é você tapar o olho e falar, não vou ver mais. Não. Porque isso daí vai ter na força da sua carne. Você não vai olhar agora e daqui a pouco você olha de novo. Ou então, você vai descer a... Como é que é? A garagem, né? Você vai descer a garagem e hoje você não vai ficar irritado. Mas amanhã você vai. Então, por quê? O que que acontece que um dia a gente consegue controlar nossos impulsos e outro dia não consegue. E outro dia parece que não existe nem impulso. Isso já aconteceu comigo. Por exemplo, no trânsito, né? Pra gente pegar bem leve aqui, pra ter uma conversa light, o exemplo do trânsito é a melhor coisa que tem. Olha só o que acontece. Comigo, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que dirigi correndo, sempre vivi em perigo, porque eu fui ensinada a dirigir assim, como o Nelson Piquet. Ok. Mas depois da minha conversão, eu comecei a ter cuidado no dirigir. Eu continuava andando rápido, mas com mais cautela. Hoje em dia, eu ando que nem uma cartaruga. Ok? Só corro na estrada quando a Mariah tá atrasada. Ele vai contra a minha vontade. Por quê? A minha natureza foi mudada pelo Senhor. Não é que eu me esforcei, não é que eu paguei promessa, não é que eu falei, agora eu vou fazer... Não. Porque essa força, ela sempre vai ser derrotada. A força do homem natural, ela não tem fundamento. Então, o único poder que tem fundamento é o poder de Deus, que nos é liberado através do Espírito Santo. Ah, tá, mas eu recebi o Espírito Santo e eu ainda continuo fazendo essas coisas. Então, o que que tá acontecendo? Por quê? Veja bem. Existe uma parte de interação de poder. Nós temos o nosso homem interior, né? Que é canal, tarará, tarará. E quando nós recebemos o Espírito Santo, ele não entra na nossa alma, ele entra no nosso espírito. O espírito entra e reaviva o nosso espírito. Então, a nossa alma ainda é caída. E o nosso corpo está morto por causa do pecado. Então, o Espírito de Deus entrando no espírito de um ser humano que agora recebe um poder, ele vai ter que exercer esse poder lutando dentro dele. Não é lá fora com pessoas, a luta nossa é dentro de nós. Nós vamos ser provocados de todas as maneiras e Deus vai permitir. Porque a nossa fé, ela tem que ser provada. Então, na prova da fé, no fogo que nós vamos passar, nas tribulações, nas angústias, nas afrontas. Paulo levava até... Nós estamos só aqui na alma, né? Mas tem gente lá na época que eles levavam no corpo, que era algo muito mais difícil de suportar. Você já imaginou se o Marcos, com o cara ali, dirigindo, já irrita ele a ponto de dizer que deveria crucificar o cara? Imaginou se o cara desse uma paulada nele? O que aconteceria? Eu fico escutado. Então, veja bem, há um antídoto para tudo isso. O que é mais importante não é ficar falando das coisas que nós somos vencidos, mas é buscar onde está a solução para isso. Então, a palavra de Deus disse que o Senhor Jesus, ele abriu pelo seu corpo, quando foi rasgado lá na cruz, ele abriu um caminho para o trono da graça. E a graça, que não é essa graça que diz aí, muita gente diz errado, graça é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para vencer o pecado. Graça não é poder de Deus para ficar andando de qualquer jeito, dizendo, ah, estou na graça. Não, isso é uma mentira. Isso é a gente que a gente fazia antes. É poder de Deus para vencer isso. Vencer o quê? O desejo da gente de reagir. Então, a gente utiliza esse poder de Deus pela fé. Veja que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, diz a palavra. Então, eu não vejo que eu entro no trono da graça. Mas eu estou diante da presença de Deus, porque o Senhor Jesus abriu o caminho, então eu estou ali. Eu tenho que suplicar, ok? Eu tenho que clamar, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, até receber o poder contra aquilo que está me evitando. Sabe, aquela pedra que não está deixando eu levar a minha cruz. Agora, deixa eu falar um pouco. Só vou terminar essa parte. Então, nós precisamos ir diante do trono da graça, diariamente, porque o pão é nosso de cada dia. Nós temos que ir diante do trono da graça de Deus, Senhor. Eu não quero profanar o sangue da aliança. Eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo neste dia. Por favor, me ajuda, me capacita, me enche de um são, me ajuda a vencer a minha carne. E, por favor, o mais rápido possível arranca esse desejo mal dentro do meu coração. Por favor, eu quero. Do fato da gente querer e a gente chorar as nossas mazelas, é que o Senhor, com o coração contrito, ele não despreza. Por quê? Ele vem e dá graça humilde. Nós não estamos conseguindo vencer essas coisas porque nós estamos sendo soberbos. Primeiro, a soberba é aquela pessoa que anda, que não precisa de ninguém. Ela acha que sabe, com o que eu sei já está bem, não preciso saber mais. Ela não busca o alimento diário, ela não busca a força diária, ela não depende de Deus para tudo. Sem mim, nada podeis fazer. Nós saímos, querendo fazer as coisas na força, nosso braço, nós vamos ser vencidos. Quantas vezes eu fui nos lugares aí, não orei, não pedi para Deus e cheguei no lugar. Primeiro insulto que a pessoa me fez, eu retribuí com um monte de coisa. Por quê? Porque eu não estou preocupada em agradar a Deus, eu estou preocupada em agradar a mim. Então, essa coisa de andar sem poder, é receber a graça em vão. A graça está disponível para qualquer pessoa que quiser, mas nós temos que buscar. A palavra de Deus diz, batei e abrisse-vos-á, buscai e acharei. É assim? Todo aquele que busca encontra, aquele que pede e recebe. E nós não estamos recebendo, porque nós não estamos pedindo. Por que nós não estamos pedindo? Porque nós não estamos querendo fazer vontade de Deus, nós continuamos querendo fazer vontade da carne. Porque dá uma satisfação enganosa quando você vence alguma coisa. Aquele momento ali que você conseguiu, que o cara desce a ré na garagem, entendeu? E desce espaço para você, você conseguiu aquela vontade. Só que aquilo ali é um engano, porque o coração do homem engana. Na verdade, nós perdemos ali, né? Porque já me aconteceu na garagem também o que o Marcos está falando. Eu também já senti essas coisas que ele sentiu. Entende? Porque aqui são cinco andares de garagem e eu vou até no sexto andar. E às vezes eu tenho que dar ré. E eu estou sempre dando ré. No começo eu me irritava profundamente. E eu falava, Deus, o que é isso? Que sentimento horrível é esse? Eu nem conheço essa pessoa. Olha o ódio que eu estou sentindo nessa pessoa. E eu comecei a aclamar aquilo. Eu não estou dizendo, nunca estou dando meu exemplo para querer dizer que é melhor aqui do Marcos. Não é isso. Mas eu digo que Deus dá para quem pede. Quem não pede é porque não quer. Então Deus não vai dar nada para quem não quer. Ele é, na verdade, ele é a única pessoa que nós temos que ir pedindo poder. E nós estamos indo para ele pedindo benção, pedindo emprego, pedindo salário, pedindo solução de problema. Tudo que é para o nosso bem. Mas nós não estamos querendo, pensando no bem de Cristo. O bem do reino de Cristo. Então nós estamos preocupados, é só com as nossas coisas. Nós não estamos buscando o reino em primeiro lugar, a justiça em primeiro lugar. Nós só estamos pensando nas coisas acrescentadas. Nós queremos coisas acrescentadas antes, acrescentadas, quer dizer, depois. A palavra acrescer é que depois do que cresceu. Então nós estamos precisando crescer na graça e no conhecimento de Deus. Buscando a Deus diariamente, pedindo esse poder para vencer essa coisa aqui, entendeu? E a gente vai vencer. Tem coisas que vão ficar um pouco vivas ainda. Mas isso é para a gente depender de Deus diariamente, diariamente, até a gente chegar nesse prêmio que o Paulo falou. Eu não creio que eu já cheguei lá. Mas eu esqueço as coisas que eu fiz ontem, antes de ontem. E a partir de hoje eu quero vencer, Jesus. Me ajuda, por favor. Eu quero definitivamente agradar o Senhor. Eu não quero vencer para contar que eu venci. Eu não quero vencer para ser melhor que ninguém. Eu não quero isso ou aquilo para competir com alguém. Mas eu quero isso para agradar o Seu coração. Porque o Senhor morreu por mim. Eu quero morrer pela Sua causa. O Senhor entregou o Seu Filho. Eu quero entregar a minha vida também. Porque gratidão não é falar muito obrigado, Senhor. Obrigado pela comida. Não, isso também é uma forma de gratidão. Mas a gratidão verdadeira que Deus quer na sua obediência. E a gente indo até Ele para buscar poder, para obedecer. Não tem nada mais agradável a Deus que isso. Então, só vamos agradar a Deus quando a gente buscar Ele de todo o coração. Para quê? Para conhecer, ver o rosto de Jesus? Não. Para ver o rosto de Jesus? Não. Quanta gente viu o rosto de Jesus quando Ele veio aqui na terra e continuou podre. Não é ver o rosto de Jesus. A face de Cristo é o caráter de Cristo. Não é o rosto dEle, olho, nariz, boca. Não é isso. É assim. Todo mundo viu isso e não foi transformado. É o caráter de Cristo ser implantado em nós. Ele só vai ser implantado quando a gente negar a carne pedindo a ajuda de Deus diariamente. É isso. Quando eu dei o exemplo da garagem, eu falei de mim. Na verdade, eu falei de nós todos. Quando eu falei de mim, de ir espregar a cara do cara no chão. É, pareceu só o moço do moço. Eu falei assim, eu estou falando de você, estou falando da Daniela, estou falando de nós todos. Não estou falando de mim, não. Está enganado, não estou falando só de mim, não. Estou falando de nós todos. Essa é a natureza de nós todos. De pegar e... Eu disse que sim, ela está concordando. Enfiar a mão viva, assim, sem faca. Olha lá. Olha lá, filha. Faz assim, faz. Ah, filha. Não. Ah, está tão bonitinha. Olha a cruz. Pega a cruz. Pega a cruz. Pegar as mãos e enfiar no peito da pessoa sem faca nenhuma e rasgar ela todinha. Sai arrancar nas trepas, o filho do coração é essa. Eu estou dando um exemplo. Você é assim, eu sou assim. Eu não sou assim, não. Somos. Você não. Nós somos essa. Esse nível de verdade é esse. É esse caráter que nós temos. Talvez não tenha... A nível espiritual, eu estou dando um exemplo figurativo, mas a nível espiritual é como se fosse isso. Que é da nossa, porra, se arrancar, assim, agora o meu ego foi... satisfeito. Agora sim, eu estraxalei você. Acabei com você. Quebrei a sua coluna no meio. Eu quero ver você andar agora. Esse é o caráter nosso na visão espiritual. Nas oportunidades, todo dia, bate a nossa costa. Mas esse é o caráter do velho homem. Deixa eu só falar. Do velho homem. Do velho homem. Eu falei muito. É, um pouquinho. Ficou bravo. Não, não fiquei bravo não. É só com falar nisso. Colidinho assim, ó. Próximo. Esse é o nosso caráter. Nós não... A gente fala... A Dani falou um versículo uma vez, muito forte, que o Espírito Santo deu para ela. Muitos falam de amor, mas poucos. Não, muitos falam de fé, poucos creem em mim. Muitos falam de fé, poucos creem em mim. Eu poderia... Eu poderia... Ouça a frase do Marcos, então. Muitos falam de amor, mas poucos conhecem. E vivem desse amor. Né? Então, assim... Um dia, eu estava de joelhos ali, eu estava orando na beira da cama. E eu falei assim, batismo com o Espírito Santo. Eu tenho orado todos os dias. Para a minha casa inteira, meus filhos, todo mundo, receber o batismo com o Espírito Santo. Eu perguntei, mas o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é... Recebe o dom de línguas na evidência como foi batizado? Não. Não sabe isso, não. Batismo com o Espírito Santo é você ter... Todos os skills, né? Em inglês fala skills, é habilidade. De lidar com a carne. No nosso contexto de vida. Outra coisa que a igreja ora muito, nós, como igreja, a gente ora muito. Fala assim, eu me dou os frutos do Espírito, eu preciso dos frutos do Espírito. Viver e ter os frutos do Espírito Santo. Não os frutos da carne. Não quero frutos da carne na minha vida, quero frutos do Espírito Santo. Toda vez que você ora dessa forma, as circunstâncias vão vir. Para você aprimorar, receber e ter os frutos do Espírito Santo. Paz, longa-minidade, bondade, desigordia, amor. O que vem de contra isso para você aprimorar isso? Tudo o contrário. Ódio, guerra, confrontos, afrontas. Vem tudo para te chamar para o outro fruto da carne. O fruto da carne vai tentar te puxar para ele. Aí agora você tende a aprimorar os donos do Espírito. Você não aprimora os donos do Espírito. Você aceita os frutos da carne e bate com os frutos da carne. E deixa em paz. Tipo assim, deixa em paz. Se parecer com Jesus é um desafio tremendo. Não é fácil, não. É uma guerra diária. É uma carreira que nos é proposta. Eu gosto muito de usar essa frase. É uma carreira que o Senhor propõe para nós todos os dias. Por isso que a gente fala que todo dia traz consigo os seus desafios. Todo dia traz consigo os seus gigantes. O gigante de ontem foi derrotado. Será que foi mesmo? Se não, a hora de derrotar ele é agora. O gigante de hoje está nos derrotando. Como? Praticando a palavra, lendo, ouvindo de Deus. O que ele tem a dizer na leitura e na oração. A gente vai derrubando os gigantes. E outra coisa. Existem naturezas carnais que são mudadas imediatamente. Existem naturezas carnais que são mudadas em um processo de vida. Tem pessoas que demoram anos para ir aprimorando a natureza do Espírito Santo. E vem a natureza do Espírito Santo. O Senhor deixa de usar essas vidas? Não. O Senhor continua usando. A palavra dele não fala que ele usa quem quer, a hora que quer, como quer. Só para contrariar pontos em nós de religiosidade que existem no coração religioso demais para aceitar que aquela pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. Não é você que usa a pessoa. Quem usa é o Espírito Santo para usar uma pessoa. Por mais que a pessoa pegue uma mensagem artificial. Ok. Aí, no domingo seguinte, aquela pessoa, Deus usa da maneira que o céu abriu. Eu falo assim, meu Deus, aquela pessoa, velho. E aí entra a questão do amor, né? De amar verdadeiramente uns aos outros. Ou amar o seu próximo como a ti mesmo. Julgando que, ou seja, você está julgando que a pessoa lá é melhor que você e você é um miserável. Você precisa de perdão todo dia. Precisa da graça de Deus todo dia. Precisa da misericórdia de Deus todo dia. Mas, veja bem, você falou amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus mudou esse mandamento. Antes é fácil, se você amar os outros como a nós mesmos, é mais fácil. Difícil é amar como Jesus amou. Este, sim, é a exigência do novo mandamento e da nova aliança. E entra dentro do soco. Porque, bem, precisa de um novo coração. E esse novo coração nos foi prometido por Deus. Na velha aliança, quando lá em Ezequiel, Jeremias falou disso. E vos darei um novo coração. Onde os mandamentos vão estar escritos na tábua do vós coração. Não é mais em tábua de pedra. Então, essa certeza é que nós não estamos vencendo por causa da incredulidade. Nós não estamos andando por fé. Nós estamos andando por vista. Porque se a gente acreditar piamente que quando Deus nos chamou, Ele nos deu um novo coração. Então, nós vamos exercer esse amor que é sacrificial. E vamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nosso corpo é inteiro. O corpo é a língua, é a mente, é o olho, é o ouvido. O problema é que nós nos contaminamos, damos força para a nossa carne. A gente fica pondo porcaria no nosso ouvido, porcaria no nosso olho. Nós ficamos falando coisas, palavras que não edificam. Então, o que acontece é que nós vamos nos enfraquecendo, né? E fortalecendo a carne, enfraquecendo na questão do espírito. Nós vamos caminhando na carne. Então, nós vamos sendo vencidos. E por isso é que nós chegamos num momento dizendo, o que está acontecendo? Antes eu vencia isso, agora eu não estou vencendo mais. Por que isso mudou em mim? Entende? Então, a gente fica andando morno, né? Nem quente, nem fio. Fica naquela mornidão. Um dia quente, outro dia fio, no final, morno. Então, o que Deus quer é que nós sejamos intensos na busca a Ele, no poder dEle, diário, constantemente. Orar e sem cessar. Imagina, orar e sem cessar. Nós oramos sem cessar? Não. Então, nós estamos sendo vencidos sem cessar. Porque nós não estamos orando, nós não estamos vigiando. E imagina, os discípulos que andavam com Jesus diariamente, na comunhão com Ele, com o próprio Deus encarnado, eles não conseguiram ver o seu sono na hora que Jesus mais precisava deles. Que Jesus, a única vez que eu vi Jesus repreender mais severamente eles, foi na hora que eles dormiram. Imagina se eles tivessem tendo um relacionamento sexual errado. Não estariam com Jesus? Quer dizer, estou dizendo que isso aí é um mínimo, uma coisa, ah, mas eles só dormiram. Para nós pode ser o mínimo, mas para Jesus era tudo. Porque o amor permanece ali, do lado. O amor põe palitinho, ó. E fica ali, ó. O amor, quando uma pessoa está doente, não sai do lado da cama dela. Até que essa pessoa é curada. Então, a cruz não é só você evitar a raiva e isso. A cruz compreende um monte de coisas. E esse poder é impossível para o ser humano, mas Deus está oferecendo de graça. Venham, bebam. Aquele que tem sede e fome, venham, bebam. Aqui eu lhes darei a água da vida. E vocês entrarão no descanso das vossas almas. Mas as pessoas não querem descansar. As pessoas querem continuar no... Por quê? Porque até o desejo delas não é mudado. Maré, Deus é risada. Porque elas não pedem para Deus mudar o desejo delas. Elas querem continuar desejando aquilo que elas gostam. Elas gostam de pecar. Gostam de lama. E porque não querem sair dali. Agora, no momento em que elas se arrependerem. Porque Jesus falou, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. João Batista preparou o caminho de Jesus falando. Arrependei-vos. Raça de víboras. Apresentai frutos dignos de arrependimento. O que é? As pessoas queriam só se mergulhar na água e não queriam negar a sua carne. Então, o fato de negar não vai ser possível se você não quiser. Porque se a gente quiser negar a carne, Deus vai nos ajudar. Ele prometeu. Então, a fé é isso. Ele prometeu e eu vou acreditar. Agora, porque eu não acredito, eu sou um incrédulo. O povo do deserto não entrou na terra prometida, que é o novo coração. Por quê? Porque eles não acreditaram no que Deus falou. Que Deus ia matar os inimigos deles. Eles acharam que eles iam ter que lutar com os gigantes. Na verdade, nós não temos que lutar com os gigantes. Jesus já venceu todos os gigantes. Nós só temos que crer nele, pedir poder pra ele, pra gente exercer e resistir o inimigo que vai trazer tentação. E nós já vencemos o inimigo. Nós somos mais que vencedores. Então, a gente não escutando a verdade, a gente não se apropria dela. A gente não lê a Bíblia, não vê o que Jesus prometeu pra nós. E nós estamos vivendo debaixo de engano. Porque nós não estamos vivendo debaixo da promessa. Ah, você vai numa igreja e a pessoa fala, você tem promessa? Ah, eu tenho, me prometeu que ia me dar um ministério. Que Jesus não prometeu nada disso. Jesus prometeu que ia nos dar vida. Vida eterna. Essa é a promessa. Coração com um mandamento escrito ali pra obedecer sem força. Porque nós temos que fazer força pra obedecer. Porque nós não estamos crendo que Deus nos deu um novo coração. Nós não estamos crendo que nós estamos na mente de Cristo. Então, nós precisamos acreditar que o que Jesus fez na cruz liberou um poder extremo. Nós temos o mesmo poder que Jesus. Você já imaginou isso? Que nós temos o mesmo poder que Cristo recebeu na cruz quando ele venceu a morte. Nós temos o poder de vencer a morte. Vencer o pecado é vencer a morte. E se nós não estamos vencendo o pecado, é porque nós não cremos no que Jesus fez. Então, a nossa fé tá fraca, falha. Ou não existe. Nós temos que buscar conhecimento da verdade. Sabe Janes e Jambres, que diz na palavra? Que aprendem, aprendem, aprendem. E nunca chega ao conhecimento da verdade. Porque conhecer a verdade não é só saber. É experimentar. Tá? É experimentar essa verdade. Por exemplo, eu era um ladrão e hoje eu não roubo mais. Isso é experimentar a verdade. Porque o poder de Deus foi que me livrou. Não é que eu fiz força pra deixar de roubar. Não. É porque o poder de Deus entrou em mim, se apropriou e venceu esse pecado. Então, hoje eu sou livre do roubo. E assim com outras coisas. E ora, os pecadinhos pequenininhos, que não levam a pessoa à morte instantaneamente, esse o Senhor vai nos limpando diariamente. Mas o pior, Deus já nos livrou. E se Ele livrou dos piores inimigos, nós, que era o assassinato, o adultério, a fornicação, o roubo, a idolatria, Ele vai livrar a gente dos outros também. Mas nós precisamos crer. Porque essa coisa de se irritar é uma questão de falta de amor lapidado. Porque a irritação é sinal que não há amor. Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Mas Ele está sendo lapidado porque esse amor está entrando em nós e está nos transformando. Lembra que no sacerdote tinha doze pedras, né? Cada uma uma virtude. Tinha doze tribos. Os doze filhos de Jacó. Jesus, Ele é símbolo do... Na verdade, o Apocalipse diz que Ele é 144, porque é doze vezes doze. Quer dizer, é uma contante multiplicação de virtude. Então, essa virtude do amor que está no 1 Coríntios 13, que o amor não se irrita, não pensa mal, não tem ciúme, não é egoísta. Isso são as facetas do amor. Então, Deus está nos lapidando para a gente amar como Cristo amou. E a irritação é um sinal que nós precisamos de joelho. Porque a irritação é o primeiro sintoma que nos leva à ira. Porque primeiro ele se irrita, depois você fica nervoso, insoberbece, depois você se indigna. Sei lá, não tem uma ordem, mas a primeira coisa que vem na pessoa é uma irritação. Uma coisinha desse tamanhinho. É como o chifre da besta, que diz que é pequenininho, assim, de repente... Vem e destrói tudo. Por quê? Porque leva à ira. E a ira é um pecado consumado. O sol se põe e a gente... Fica longe da presença de Deus, fica nas trevas. É, mas eu não entendi isso aí. A ira é um sentimento que pega todo mundo. Ah, mas a gente não precisa pecar. Não, você se ira. Sim, mas não precisa pecar, porque eu irei. Jesus se irou. Não estou indo de conta com tudo que você falou, concordo com tudo que você falou. Você tem que aceitar que você... Principalmente você se ira também. Uma palavra de Deus fala assim, ira é isso, mas não porque é isso. Quer dizer, você vai ser sujeito a sentir a ira. A ira vai te tomar, mas aí, o que você vai fazer com ela? A ira te entra não ter cheias. O que você faz com ela? Eu irei. Mas eu perdoo. Mas eu relevo. Mas eu vou amar. Vem aqueles sentimentos, vem. O que eu faço com ela agora? Não vou. Exatamente. Eu vou amar. Nós vamos lidar com esses sentimentos. Eu vou perdoar. E também eu não vou me matar, ou morrer, ou me... Ir lá para as montanhas do Tidé, com o macacão alaranjado, sem cueca, sem nada, e ficar lá assim, ah, o que que? Minha vida acabou. Eu não posso ser crente mais, não posso ir para lugar nenhum. Né? Eu tenho que saber que eu sou sujeito a falhas. Desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Em algum momento, alguma falha, ela vai acontecer aí. 100% perfeito nesse dia, eu não vou ser jamais. Porque eu habito na natureza carnal. Mas eu preciso de um Espírito Santo que me ajuda todo dia. É dele que eu dependo. É dele que eu preciso. Mas eu preciso reconhecer a minha miserabilidade todo dia. Eu sou falha. E se eu falhar, o que que eu faço com essa falha? Eu vou me mutilar? Eu vou crucificar na vida, ou entrar em depressão, chorar? Eu não, eu vou com o joelho, Senhor. Miserável homem que sou, peguei, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Davi pecava. Não estou usando o exemplo de Davi para que seja de passaporte, para que seja de pecava todo dia. Claro que não. Mas a gente precisa entender que a gente vai errar. A gente vai falar. O que que eu faço com essa falha que eu continuo? Não. Eu vou para os pés do Senhor. Mas também precisamos pensar que nós vamos acertar. Nós vamos acertar. Nós vamos conseguir. Então, nós temos que pôr esse pensamento. Nós vamos conseguir. Eu não estou contra o teu pensamento. Porque Deus vai nos ajudar. Não estou contra nada disso que você falou. Porque se eu viver pensando que eu vou errar, eu vou errar, eu só vou errar. Então, eu tenho que colocar na minha mente que Deus vai me ajudar a acertar. Isso você não acertar. Mas importa. Eu errei, então eu peço para o Senhor. Nós estamos falando a mesma coisa. Mas não, mas tem que falar. Eu vou acertar. Porque a palavra diz que nós temos que afirmar a nossa fé na certeza de que Deus está conosco. Se Deus está comigo, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Eu vou acertar. Aí você errou. O que é que você acontece? Não importa, Senhor. Eu errei porque eu vacilei aqui. Porque em esse momento, eu me soubebeci. Então, a graça foi embora. Aí, o que eu falei? Eu vou errar. Não, mas... O que eu faço com esse erro? Sim, amor. Senhor, tem misericórdia. Errei. Isso. Mas o nosso pensamento tem que dizer que nós vamos acertar. Onde é que vem o poder? Do alto. Do alto. Então, pronto. Não é da Daniela e nem do Marcos. Mas o poder não vem se você vai segurando numa corda e puxando ele. Ele vem lá do alto. É pela fé. E se for pela corda puxando, que seja pela corda puxando. Mas não vai aparecer o poder descendo. Nós vamos ter que crer que Deus já nos deu esse poder. Então, nós vamos acertar. Nós não vamos errar. E se a gente errar, pum. Fracaxei. Sei, mas eu vou levantar e o Senhor vai me ajudar outra vez. Nem eu, nem o Marcos, nem a Daniela. Ela vai dizer para mim, vem. Ele vai falar assim, nós vamos crer. Temos que crer. O poder do céu vai falar, não. Temos que crer. Nós vamos dizer, olha, tem isso e isso disponível. Se você errar, tem o poder de Deus. Que te capacita, que te sustenta. E pronto. E é amor. E o perdão. Nós temos um advogado no céu. Dá essa palavra. Exatamente. Você não pensar que o inimigo agora vai dizer que nós estamos condenados. Não. Porque Jesus já riscou. E quem faz a obra não é o Marcos, nem a Daniela. É o Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer. Na vida da pessoa. Ele é quem faz. Esse é o Evangelho simples. Falar do amor dele. Da obra dele. Deixar que o pão que você lança no meio das águas. Pá. Ah, mas você jogou o pão do jeito errado. Você tinha que ter jogado com mais força do nada. Joga na água. O Espírito Santo de Deus depois de muitos dias. Joguei com força, né? Aquela semente. Joguei o pão com força agora, amor. É, às vezes, né? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi destruído em um dia. Se tiver crucificado a Daniela naquele dia. Como? Ela descia da cruz de Judá ou Israel. Onde é? O Jerusalém. O Jerusalém. A via crucia foi em Jerusalém. Como? A crucificação? A via da crucificação. Claro, amor. O Jerusalém. É. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Se tivermos destruído em Jerusalém, nenhum dia. Se tivesse pegado a Daniela. Estou falando dela, mas eu sou pior. O meu temperamento é pior. É pior, mais... Eu sou calado, mas quando estou... Veja bem. Jerusalém é uma cidade que fica em Judá. Né? Então, vamos entender. Porque Judá é uma tribo. Jerusalém é uma capital. Ela fica dentro do território do Judá. Se não me engano. Então, viver com Jesus é isso aí. Entendeu? A palavra do amor dele. Isso é operar no meio da mensagem. Isso é operar no meio da fala. Nós somos assim. Intenso e suave. Isso é ser humano. Manso e suave, né? Ninguém é perfeito. Ninguém virou anjo ainda. A gente está num contexto de vida aqui na Terra. Ah, por falar em virar anjo, Eu gostaria de falar uma coisa. Mas deixa eu acabar de falar. A gente está num contexto da Terra ainda. Ninguém vai ser perfeito. Quando eu falo, vai errar. Não é que eu estou te pondo num contexto de erro. Você vai errar porque você é a sua jeito aí. Mas o que eu quero dizer é que você continua esse caminho de querer e desejar acertar todos os dias. O desejo do meu coração é acertar todos os dias. Todos os dias. Vai acontecer coisas que eu vou errar. Não, mas para de ser justificado, Zé. Vamos acertar. Não, não é justificar. É falando da natureza carnal da pessoa. É um pessimismo. Não, não é pessimismo. Ah, eu vou errar. Não, eu vou acertar, gente. Vamos viver pela fé. Não é um pensamento positivo. Eles estão entendendo. É uma certeza de fé. Eles estão entendendo. É certeza, ó. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E a convicção de fatos que ainda não estão aqui concretos. Eu vou falar uma frase, eu vou falar uma frase que eu escutei do pastor Gustavo Bessa, marido da Natal. Que fala, que não é que a gente falou? Eu vim de lá. Pequenininho? Eu vou para lá, mas eu ainda não estou lá. Eu vou morar lá, mas eu ainda não estou lá. A gente está caminhando, eles não podemos parar. Eu já fui para lá, mas eu ainda não cheguei. É uma carreira, um caminho, uma cruz que se carrega. Não é uma coisa que você para e fica estagnado naquilo ali. Não venço, não venço, não venço. Amanhã não venço, depois amanhã não. Não tem uma composição de fé. Entra no santo do santo, Senhor. Eu clamo, suplico, imploro. Eu quero ficar livre disso. Então, Deus vê que isso aqui é mesmo. Então, Ele faz assim, ó. Uma palavra dEle e pronto. Uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que Ele vai falar, vai e não peques mais. E pronto. A palavra de Deus nos dá poder para não pecar. Porque ela é criativa. Ele chama as existências coisas que não existem. Então, nós temos que crer que nosso Deus, Ele ainda está operando por meio da palavra. A palavra de Deus é que sustenta a gente. A palavra que sai da boca de Deus. Às vezes é o Marcos falando, mas Deus está na voz dEle. Então, se alguém ouvir a voz atrás da voz e dizer, puxa vida. Não for soberbo de pensar, não, essa pessoa está falando por ela mesma. Mas está falando e é o Senhor que está falando porque está de acordo com as escrituras. Então, é isso mesmo. Puxa vida. Rema. Mas, meu irmão, fechando essa palavra agora que já chega. Vamos remar. Não é por força de violência, que é o Espírito Santo de Deus. Deus, guarda isso no seu coração. Se você errar, não deixe ninguém crucificar você. Porque até mesmo aquele que fala que não pode errar, erra. Sou eu que é dano. Então, nós somos propícios a erros. Somos falhos. Mas é a misericórdia de Deus que nos faz todos os dias. Nos faz novas criaturas e novas pessoas na pessoa dEle. Amém. Somos feitos a sua imagem e semelhança. Ele nos criou conforme a imagem dEle e a semelhança dEle. Nós somos a natureza de Cristo. Nós não somos a natureza do mundo. Só que a gente vive num contexto mundano. E o mundo quer impregnar o que ele tem. O mundo já é do maligno. O maligno quer impregnar em nós. E não somos dEle. Nós somos de Cristo. Nós somos propriedade e imagem de Cristo. A nossa natureza. Nós estamos nessa matéria aqui. Mas a nossa natureza espiritual é Cristo em nós. É a esperança da glória. Cristo. Nós somos Cristo nesse lugar, nessa terra. Nós somos dEle. Então, nós somos Ele. Ele pro mundo. Ele pro mundo. Só que nessa natureza e matéria e contexto, diante do mundo já do maligno, é que às vezes na nossa jornada caminhada, por um segundo a gente deixou de olhar para o ancião de dias. E fez assim e fez assim e voltou, a gente não foi visto a palha de elas. Caiu na areia. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos resgata, é que nos tira da areia bolivista, é que nos tira do barco, nos leva ao caminho de retidão, outra vez. Tá bom? Então, não se engane de pensar que quando você nasceu, Deus já não sabia todos os seus dias. Desde que você nasceu até o último dia de vida sua. Jesus orou antes de ser crucificado. Pai, eu não os peço que os tirem do mundo, mas livra eles do mal. Ainda que a gente caia na nossa circunstância de maldade, o livramento vem e Deus nos tira do mal. E nos põe para ele outra vez. Tá bom? Então, seja no seu jeito de falar, seja nas suas emoções, seja no silêncio da mente, seja por alguma... Não vou dar nome ao pecado. O pecado não merece isso. Seja por qualquer situação de pecado que seja. Dobrou o joelho, orou, pediu a Deus, abraça o Espírito Santo de Deus. Ele te restaura, te resgata e te faz, não no sentido sexual, mas te faz virgem outra vez. Virgem como intacto nele. Ele fez você outra vez. No Senhor, nós somos todos os dias. O Senhor nos faz outra vez. É isso aí. Nós ficamos intactos na presença de Deus. Ou seja, aquele pecado foi lançado no mar do esquecimento na mente dele. Fica na nossa. E já fica tentando lembrar. Você não merece, você não merece, você não merece. Você até cor, você fez. Viu? Culpa, né? Viu? Empregue na culpa, culpa. Sendo que o Espírito Santo já levou. Já foi. Tipo, Deus falando. Vira a página. Sai. Troca o disco. Arrepende. Sai daí, desse lugar. Troca o disco. Glória, perna, reino. Presença de Deus. Coisas grandes e finas que a gente não sabe. É isso que Deus quer de nós. Não apontar de dedo. Quando eu aponto um, quatro voltas pra trás. Falando de mim. Então, a nossa natureza, ela é errônea. Mas é incrível que nós vamos vencer. Tá bom? Chega. Dá um beijo lá. Vai não? Falou chega. Não vou nem dar beijo. Então tá bom. Um abraço pra todos. Ele manda. Vem com Deus. Um abraço.